Canal Fábio Mix CDs 100% Paraense Se liga, o ar é que ataca na área Super EG Joga para cima Chega, chega, chega Jogarzinho, imagina, jogarzinho, imagina Me dá pra ir na palavra, não, tchau, tchau, tchau Toma o baixo, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vem, 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 vem Super Aguia Só os caras doidos jogam a mão e dão sal Só os caras doidos jogam a mão e dão sal Dá lição, dá lição, dá lição, sal, sal Vai dançando, vai balançando, vai dançando, vai balançando Toma na pressão, toma no pancadinho, toma no pancadinho Volta pra cima, volta pra cima, volta pra cima O rock é doido Lava em fogo Gão, 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 gão Perdeu em oficial Tique de cabarado, vai pegar um, tá ligado? Tique de cabarado, vai pegar um, tá ligado? Vai pegar um, tá ligado, vai pegar um, tá ligado, vai pegar um, tá ligado, vai pegar um Sei de nada e ela me viu Na rua da água acordando O mano vem Quem vai até o Taissona faz barulho É que eu vou ali hoje Somo Belmi Toda vida vem com a cima e é cerca Toma, 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 toma Toda vida vem com a cima e é cerca Toma, 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 toma Toda vida vem com a cima e é cerca Bati pro Hollywood Eu erğı que... Não vale ficar parado, parado não Tem que ficar parado, vai levar um tá ligado Tem que ficar parado, vai levar um tá ligado O Vitor Lima tá tocando pra ninguém ficar parado O Vitor Lima tá tocando E o Vitor Lima tá lá no fundo Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido pra fazer o cacchiato Mostra que tu é doido pra fazer o cacchiato É piração Padre Mendo vai, vai dançando vai Padre Mendo vai, deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele vai Fazer o cacchiato sem parar Apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu Arr... Peço ver a águia, mata a vez O águia chegou Eu caí no corpo dela Que difícil Fala pra mim então Fala pra mim Fala pra mim que eu quero ter Todo dia eu quero pegar ela Tô chegando, tem pensando O DJ impactante Vitor Lima Fala pra mim que eu quero ter Palma amor, palma amigos, palma amor Peraí que eu passei no seu moquilha E toda a equipe Red Bull tá aqui, tá indoideiro, tá no superávio É hoje que a setinha vira puta que não pare do relímpa Que pra chutar um pé, ela vai pra se saci É hoje que a setinha vira puta que não pare do relímpa Que pra chutar um pé, ela vai pra se saci De nota eu te docei, de nota eu te docei De nota eu te docei, de nota eu te docei Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Sem receber uma mensagem Calma amor, calma bebeu Calma amor, calma bebeu Preparam me matar com um copo de veneno Preparam me matar com um copo de veneno Se quiser matar me mata que bebeu E essa tremida, saliu, saliu É DJ, moleque É hoje que a setinha vira puta que não vale do relímpa Que pra chutar um pé, ela vai pra se sarra, 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 sarra Se quiser matar me mata que bebeu E a galera do Conceição, número ideal Digo a gente também E a santinha vira Alô, barata Ele do relí pra baixo e vai chutar um tralala O alnei do açaí tá aqui também Agora o alnei Se quiser matar me mata que bebeu Se quiser matar me mata que bebeu Se quiser matar me mata que bebeu Ah, tão dizendo por aí Que a pessoa bêbada anda muito violenta E meus amigos depois de cinco segundos E meus amigos depois de cinco segundos Olha eu e meus amigos depois de cinco segundos Um vira beijoqueiro, outro vira beijoqueiro Um mãozinha Presidente dos primos da farra daquela mãozinha Eu setirei, não posso esquecer Só na mãozinha Ele chora pela... Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que há, todo mundo dançarindo do bailão Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que há, todo mundo dançarindo do bailão DJ Marcos Cauê DJ Marcos Cauê The best, the best Solta a putaria, porra Não dizendo por aí Joga pra cima, joga pra cima Tá na pressão, águia DJ, moleque Toda vez que ela me vê, ela quer Novo Super Águia Toda de você que o vê, toda vez eu pago Toda vez que ela me vê, ela quer Botar no barco Hoje é por conta de você que o vê, toda vez eu pago Ela gosta, fica à toa, fica a cabrelhinho Ela gosta, bota o sofá, o vento do crente dela Ela gosta, bota o passe, bota Ela é da puta da pés, bota E ela me olha E logo mais tem o águia O caldeiro do Neves de Maia Aí da perna azul Vai DJ Vai DJ, pega ela e bota pra mamá É o DJ da hora, tá ligado? Pá mamá, pá mamá, pá mamá Pá mamá, pá mamá, pá mamá Pá mamá, pá mamá, pá mamá Quer desafiar os crimes, ouvido no crime Você vai passar reflexo e você for vir Com a tropa é sem massagem, nós te pega crime De pistola na cintura e camisa de time Vai no Red, pega a L e bota pra mamá Você vai ser o Elito aqui, do Jeco daí Alô, Elito Vai DJ, pega ela e bota pra mamá Dá uma pirocada nela e bota pra mamá Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha, joga a mãozinha Só quem tá de rock doido Bota a mãozinha lá pra cima Bota pra cima, bota pra cima Que o bagulho tá mil grau Mil grau, mil grau, mil grau Olha só gente lá Dá a cozinha da festa Tem o caldo, tem a coxina, tem o churrasco Pra galera, velho DJ Rafael França da Guiguajê Alô, Rafa, ajude o cheiro colar E era só dia 13 de julho Festão do Juventus de Acudaí Carroça da Saudade E também de adres de Júnior Tem o superarguia lá no Jupariteu Agora tá quando eu fico escuro Fode foda, 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 foda De sombra pra ver pra mamá O bagulho do jogo não vai ser de verdade Vai poder não mudar o ar Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A briga sem fazer a rase Troca do rússia, só de menino selvagem Te foda em multisimações O bagulho do jogo não tem verdade Chama a navinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Você tá com o merda quem tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Você tá com a navinha pra tropa do bruxo E o parceiro João Batista aqui com a cheira também Só quem sabe vai cantar, bota Eu vou tomar no tacató, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem O tempo voa Ele dá valor Eu vou tomar no tacató, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem Eu vou tomar no tacató, dançar, curtir, ficar de boa Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Quase Vou agrair na minha sentura Quem sabe que não é doido? Peraí, peraí, pode ser melhor Pode ser melhor Quem tá de rock doido faz barulho Quem sabe vai cantar agora Vai, vai, vai Jogue pra si, jogue pra si Jogue pra si, toma Lá vai, fogo Fuga, 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 fuga Pega a visão Dia 2 de julho Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar Vou fazer o odel, odel Que tá amanhecido, amanhecido É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido Vai fazendo o caqueado Do amanhecido Vai fazendo o caqueado Do amanhecido Desde a de rock Desde a virado Desde a bebendo 24 por 48 Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pó Vora na chave no cartão Espoca a chave Vora na chave no cartão Eles vão pra cima Mas o rock não para não Eles vão pra cima Mas o rock não para não Esse momento é de vocês Vai, vai, vai Vai subindo pro ombinho Vai descendo pro ombinho Vai subindo pro ombinho Vai descendo, vai descendo Fora a França Tá com a gente Pode engatilhar Vitor Lima vai estourar Pode engatilhar Vitor Lima vai estourar Vitor Lima vai estourar 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 Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Olha o DJ tá no comando, o grave tá batendo O copo tá na mão e as novinha tá descendo Se liga no som do momento, direto da mapa É um megalodonto, o barão vai te pegar Vai no meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal O indomável, agora vai explodir o bagulho Bagulho louco, bagulho louco, louco Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando o sertadão Porque ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Lé de quatro novinha, você é sensacional Agora nega, bora reconheça os cartuchos aí, meu irmão O jarim já está já, eu sigo pra coragem Trava xeréca no pau Lé de quatro novinha, você é sensacional Trava xeréca no pau Trava xeréca no pau Joguei nada é terrorista, o DJ é boi Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, eu esqueci que eu tinha um aí E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E se for da porra toda, eu vou tacar em toda você É de dia aí, moleque, pô? Trinta e quatro encaixando na sessão do tomaturno Viva da raseira, anda até com a perna Fica bamba, trinta e quatro Superagem Suquelebres Suquelebres Eu fui burra, em acreditar For a halo around the thing, girl, around you You know that I love you, boy Hot like classical, enjoy Let's just cry, fire, fire, fire Se liga, meu aguinho Agora eu vou sair, vou me divertir O super pop, o super pop No aguinho de fogo com o DJ Juninho E DJ Nelson E a galera do Jacunaí Chegando o festão do Juventus Com a carroça E o super pop, o super pop Super pop, o super pop Super super pop, o super super pop Bora girar, bora girar, bora girar Oh, impactante Alô, DJ Vitor Lima E na equipe Black, aqui é o lado É Gelo E aí, Jô Bora lá Minha mulher tá me traindo É voz de bebida, mora E se divertir Ele E toda a equipe, meu irmão É Ei, Jô Ei, Jô Por favor, chame a polícia Pra fazer uma perícia E toda a mulherada Ela só dá um pouco O caralho do Jacunaí Que curtiu Vitor Lima No Subano Ano passado Problema No oceano Tem a carroça lá, meu irmão Ela só dá um pouco Ela só dá um pouco Ela só dá um pouco Problema pra mim Quase duas da manhã Hoje domingão Pegando fogo Bola com o rabo no galo Catucadão É só catucadão 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 Olha só Olha só Olha só Preste atenção É só catucadão 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 Essa batidinha maneira DJ Gabriel de Mosqueiro Um DJ pra fazer sucesso DJ DJ China Insuperável Mais que o nome É uma marca Olha só Olha só Olha só Preste atenção É só catucadão 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 É só catucadão 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 Olha só Olha só Olha só Preste atenção É só catucadão 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 Eita, aquela sequência que a galera gosta No Super Super Águia Novo Super Águia Arrefei a Super Águia Manda ver Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E aí que big black baguio Que ele sente o meu Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Dali Super Águia Uma sequência pra galera relaxar um pouquinho Tá valendo Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar Cirilho 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 Esvaziar lembranças Que façam Eu sorri mais Parabéns, primo Dia 4 de maio Vai receber a batalha Vai receber a batalha A saudade Vou mudar o final Vou mudar o final O aniversário dos primos da FAO Vou mudar o final Vou mudar o final Vou mudar o final De tudo o final De tudo o que vivemos Sinto muito mais Ser bom Enquanto durou E agora tá valendo Liguei louco pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão E a galera que curtiu o Vitor Lembra? O Vestão dos Juventus São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam O açúcar O coração E terça-feira agora Carnaquilombola DJ Rafael França Em cima do palco da batera Encontra o amor Mas só É corte de público Vão tirar no boneiro e pica Só não posso explicar Por que o destino Felicidade O que eu faço amor Como o vazio que ficou Sem você na minha vida Olha o guela Olha o guela Olha o guela Diz pra mim Bora a França Vem onde você está Bora pra fazer um caldo Daqui a pouco Nosso amor foi Gostagem E o sonho Lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim E terça-feira agora De carnaval E amor Supera a Vila Santa Maria E se puxaram O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Eita, meu irmão Águia O pássaro mais belo do mundo Agora Com os DJs mais contagiantes do Pará Momentos quando juravas amor E guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda convém insistir em te ligar Não sei por que não atender Meu parceiro Davidson R7 Lá do Acarata Aqui no Super Águia Não disse ser eterno que vou E dia 3 De março Meu aniversário Do Ed Cabelereiro Lá no Papacuara Quem toca a vida Super Águia Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso Vamos sim Bruna e Drio Vá moleque Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Ainda ontem vi seu número A chama Resolvi não atender Quem nunca viveu o amor Que depois virou ilusão Eu tenho que estar em todas Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não é Virou ilusão Águia No show do águia Me faz sonhar O águia Vou controlar Vou dançar Curtindo o sonho Novo Super Águia Com lindas nações Vou estar aqui Te quero só pra Hoje balançando no Jacob Daí, bonjour Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guia de fogo Faz o S Com o Super Pop O arrasta-fogo De trilha e do som Que jurinho pop Mecana eu tô só com saco Super Pop O águia de fogo Crita meu águia Só quem gosta Só quem dá valor Só quem curtir Só quem fica É como o su Super Águia Novo faz desde o início Cada vez que quer voltar Só como o su No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora que eu Quase esqueci Que eu me acostumei E a manhã, aliás, daqui a pouquinho Pernasul Caldeirão do David Maia Superaia E David Saldi Quero ouvir de novo as portas pra você É o meu coração Eu juro que O distribuidor namorais fechado com festão E o Juventus Acenda a carroça Morreu de paixão É o homem do Pix, meu irmão Valeu equipe, pra quem? Um tremor de sucesso Vira, vira, vira Superaia E a galera do Faixa Preta Tá aqui também, também Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Membro de você Membro de você em meus braços Numa noite, numa nada A bênção tomou Contar no coração Do dia em que eu te vi Amor Vem assim, tão divertido Deixa meu coração Vem te dizer Tô apaixonado Amor Vem assim, tão divertido Deixa meu coração Vem te dizer Tô apaixonado Esquenta a cabeça, toma gelada Esquenta a cabeça, toma gelada No super pop, festa notada Sinto a pressão e eu peço o drama Fresh, 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 fresh Toma, 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 toma e faz um S Toma, 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 toma Embora DJ Alisson, solta o batidão Que eu sou do super pop, eu já te dei meu coração Me bota mais um balde aqui na minha mesa Vou fazer o S e beber muita cerveja Chegou o DJ Juninho e a festa esquentou Ao som do super pop, a galera dá valor 4 de maio, aniversário da minha mesa E os primos da farra E a bebê mais cê Com a babela sal de hoje Toma, 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 toma e faz um S Toma, 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 toma e faz um S DJ Neném Sou as melhores, valeu! A lua reflete em mim Toda vez que vou me deitar Eu fico imaginando onde estás Esperando o telefone Um abração pra galera do Paredão Super Águia Só quem gosta Mas eu me acostumei demais Você nunca me disse não Foi assim que eu me apaixonei Agora eu acredito no amor Viagra do Inverateu, ataque Você nunca me enganou Eu nunca sei de ter você Agora que tudo acabou Estou chorando por você Eu vou te ver o pedro Por tiro o pedro Ponte de magos e gaiatos Com o buchão do sol Com o buchão do pará Eu vou te ver o pedro Por tiro o pedro Ponte de magos e gaiatos Tá valendo Manda cheiro verde 3, 2, 1 De semana chega, a noite é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Dá-lhe Super Águia Passa o perfume pra você sentir meu cheiro O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar Quero voar com o águia Quero voar com o águia E subiu com o águia Vou voar Super Águia É o Super Águia É o Super Águia É o Águia, é o Águia, é o Águia Vou voar, vou voar com o águia É o Águia, é o Águia, é o Águia Vou voar, vou voar com o águia Manda cheio verde Superáquia É novo Superáquia Especialmente Suas babalas Com você Viajo na batida Vem logo pros meus braços me aquecer E se você não vem eu vou enlouquecer A noite está fria Se você estou Sozinha nesse quarto ficar eu não vou Eu vou curtir o som do meu coração Que bate com a emoção Venha dançar e não pare A festa de aparelhagem Não tem quem compare Eu sei que você vem Eu vou curtir esse som O águia de fogo Arrrape a Superáquia Manda ver Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Faz o S Eu vou curtir esse som O águia de fogo Arrraja Povão Com o DJ Erickson E o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Faz o S Faz o S Compartida no olhar Você não me disse a verdade Com sinceridade ao me deixar Porque no conto da história Tira da memória E olha só O Vini, o Elton, o Davidson Equipe Fumaça aqui no AIA Eu amo você Equipe S Você vai sentir toda emoção no coração Equipe S Vou te amar, minha paixão Você vai sentir toda emoção no coração Ouvindo o novo Super Pop O Águia de Fogo a metralhar Comanda a lição em juninho Com Equipe S a detonar Ouvindo o novo Super Pop O Águia de Fogo a metralhar Comanda a lição em juninho Como Equipe S a detonar Se eu sou o Águia de Fogo a metralhar Vai ser uma viagem na cabeça da galera DJ Vitor Esse som é muito louco, diferente, é animal A partida é envolvente, é especial DJ Vitor Lima O som é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é o pitbull detonando o coração Segura-se Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo dentro do mar 3, 2, 1, 1, 2 Sai a noite procurando o amor que me deixou Agora estou sozinho, não sei o que fazer O silêncio do meu quarto se dá falta de você Vou pro Maciota Light pra tentar te esquecer Ei minha vida por você, eu tenho meu coração Do Maciota Light que tocou nossa canção DJ Milene.com, é pura agitação Vou te dar o meu amor e cantar essa canção Faz um M pra mim, que eu faço M pra ti Numa ciota light, o nosso amor não vai ter fim Faz um M pra mim, que eu faço M pra ti Numa ciota light, o nosso amor não vai ter fim Faz um M pra mim, que eu faço M pra ti Numa ciota light, o nosso amor não vai ter fim Faz um M pra mim, que eu faço M pra ti Numa ciota light, o nosso amor não vai ter fim Marro, e a van da celta pressão E DJ David, DJ Júnior, agora O sucesso do seu Gisabel O impactante DJ Vitor Li-lu-li-li-li-li Li-lili-li-li Ele, mano Tá dizendo por aí Que as pessoas yet', bandas, andam muito violenta Olha eu e meus amigos depois de se conseguir Eu e meus amigos depois de se conseguir Um vira beijoqueiro, outro vira brincar O professor João Batista tá aqui também, bora joão! Não posso esquecer, esse é de lei Aponta pro seu amigo que não superou a ex e fala Tem os que xarapela, ei 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 Esse é de lei Tem os que xarapela, ei Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que a todo mundo dançar e não to vai Bora Batista, tá aqui com a gente! Esse é de lei Aponta pro seu amigo que não superou a ex e fala Tem os que xarapela, ei Tem os que xarapela, ei Tô giro louco Quero muito porque vim do povo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga, joga, joga Eu sou aviso fazer meu troco Me desviando de papo todo E a galera das atrevidas do Ibiratê é um ataque A torcida pra me ver o papo Fazer muito trampo pra todo Dia 2 de junho, festão nessa trevida Quem toca lá? É sãs Super Tá curando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poche poçante Agora eu... E a galera vai fazendo o caqueado E a galera vai fazendo o caqueado Vai, vai, vai Quem tem vizinha fofoqueira e grita Quem tem amigo viado faz barulho Mas que não tem hora pra chegar em casa aí Um abraço pra Karina Camila, José, Rogério, Matheus, Maiana Galera do Ibiratê, tá aqui, ó Bora, bora, bora Mano Zé, Mano Zé Eu quero osar dia Vem cedo, cento e cinquenta Vou dançar no cento e treta Mano índio, mano índio Eu vou cair se treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite Cetta, Souda, senta, 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 Souda! Senta, Senta, Souda, Senta, Souda, Senta, Souda! Minha galera vai do Kane M cercana,baru na preiscina Joga o bumbum Gorda, que dança ou gostosa É fluido, joga o bumbum Ai, ai, ai Colega, vem com peta Diabate Batibra tá no baile Degitat E senta, atrapa Dificina Ai, ai, ai Colega, que é senate Desenvolvido Bota no baile Degitat Pega pra pra doer Ai, 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 colega Hoje tu vai jogar Porca no barulho Depois do superar Depois do superar Depois do superar Depois do rock doido É tetel direto É tetel direto É tetel direto Para meu maninho Léo Tá aqui com a gente Alô Léo Vá diadinho na orelha E te encontra Depois de meu vinho Amor nas pós-grãs Senta com o xarecão Senta com o xarecinha Putaria de montão Senta com o xarecinha Senta com o xarecão Senta com o xarecão Gêmeos do caqueado também Tô com a gente Pega pra do rock É tetel direto É tetel direto É tetel direto Depois do rock doido É o superar É tetel direto É tetel direto E na favela o clima é assim Ligou o paredão Começou em cima Tarada do baile Jogando em mim Taradas do baile Jogando em mim Eu que mando Assim que funciona Eu que mando Assim que funciona Bota xarecão A aproximada na ponta Bota xarecão Com o rabo do galo Daquele jeito É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta E a galera da premia Uma chegou a duas Logo após já chegou a três Chegou uma Carabino Não vai me dormir Já chegou a três Uma e picou no quarto Faz a borrada Coração fechado E fechado Da minha cara Sem simpatia Passa a ideia Torta A joia que brilha Brilha no peito do tralha A puta que grita Embora Pra ser minha cocota E mais segue firme A madruga contando Não É parceiro Beto Gosta Ele tá clorando Bora pra cima Bora pra cima Mano E me guarde mesmo É o teor da receita Tem por aí Umas casinhas alugadas A que mais gosta É a casa de veraneio Tá levando as putas Só pra ir fazer passeio Dá balanço e água E seu silicone no peito Ainda mostra a cara Esse brilho que na net Quer me trobar Então brota Aqui na zona leste Com a sua vozinha De quatro Cheira do balote Meu irmão Empina no meu jet Faz patrocinho E vidinho pro kawai Inovar o ditado O caixota vai pra Dubai Ela não vale nada No bordeiro marabrás Vai ser um julgador E que ela chama de papai Papai banca Papai da Pandora Só não mostra o papai na net Que aí moia Papai compra Sua bolsa nova Quer ir para o álcool Ventura né Vem para o álcool Vem para o fio Bora mulherada 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 Street dreams A made of leaders Who am I To disagree I travel the world And the seven seas Everybody Tá valendo Tempo Hollywood Cala o melody Contra a vida Vem por cima Na xereca Toma 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 Contra a vida Vem por cima Na xereca Toma 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 Contra a vida Vem por cima Devo Devo Hollywood Ela vem por cima E toma Segura Tique É minha dona Rirado Vai Uma flora Leva Pra minha Toma Tempo De caixafada keep Volona Ita valendo Rocking noido Rocking noido Tanta 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 Te sumas Pra Vem pra Uma base O agulho Vai ser De verdade É Tantando O rabo do galo superágua Superágua Espoca Shark A tradição de Pujaru O paredão superágua Dando muita picada de emoções Pra fazer a galera dançar um pouquinho Chegou a hora de arrochar aqui no superágua Mix Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Eita, merda, merda Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? O que você quer dizer? Quero te dizer, amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E chama ela pro salão Para minha filha Chegou o nosso momento E já não pega Bora dançar Bora E se apega A razão Pra não ter fim Não se acende Esse amor Quero te dizer, amor Quero te dizer, amor E se apega E toda a galera do perna Quero te dizer, amor 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 É eterno É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio É DJ Vitor Lima E com você também quero alegria Você gosta do quê? Gosto muito de você Balneário do Rambo é cheiro daquele jeito Eu quero ser um pássaro bonito Superágua Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Meu amigo Bilho Gosto Um homem que fez três filhos em dois anos, meu irmão Baby Não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não E agora não se esconda aí A do vítima Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Com você Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Segura o alô Bora deixar a galera dançar Com você Eu quero ser Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar E agora não se esconda, não se esconda, não se esconda, não Eu sou minha namorada Já estou sabendo Que eu estou traindo ela com você Sou namorado da minha ameaça DJ Vitor Lima Vai dançando, vai Já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai dançando, vai Vai que esse dia E aí, mãozinha Se não vem cá comigo Eu deixo ela Dois e beijos dos primos da fada Estou contigo É tudo ou nada Nunca mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se cercando de uma vez nessa paixão Mas infeliz de eu ver não tem nenhuma saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando E se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar E a galera vai dançando, vai curtindo E o nosso super águia Coloca o rabo do galo Sucesso total Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada E mostra agora que você tá decidida Se cercando de uma vez nessa paixão Vou te levar pra cama, gata Vou te deixar toda lua É DJ Vitor Lima Que morte safada Você vai ficar pesuda Novo super águia Vou te deixar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Tá valendo Sou força total E segue, sou campeão Vamos fazer amor Bote no peito, negão Quem é o gostosão Bora, chefe Sou eu, sou eu Lá de Bujarum Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu É tu, eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Esse é a porta de bala pra você, hein Se liga Vou te levar pra cama, gata Vou te deixar toda lua Vou te lamber Vou te morrer, safada Você vai ficar pesuda Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total E segue, sou campeão Vamos fazer amor Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu DJ Vitor DJ Quando a noite cai No seu quarto a luz acende Você se surpreende Com o corpo de mulher Que quer Nesta hora você Ver que já não é menina O espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Segura Segura Quem será Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Valeu 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 Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula Você nem calcula o quanto Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender É uma lágrima de amor Não é um sonho Superar e amor Tocam o rabo do gado Uma saudade Ensina pra galera Escutar O Vinho é o do Davidson A gente diz Equipe Fumaça Que não superar E a gente já voltou atrás A roça da saudade Não faz todo o juvete Me escuta Quero dizer Te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando Até o fim Ô meu amor Ô meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Ô meu amor E ser o seu melhor amigo Ô meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Ô meu amor E ser o seu melhor amigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer Quero dizer Quero você bem perto de mim E só nós dois amando Até o fim Oh meu amor Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Superágua 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 Todo bate Todo bate Vivo sonhando Acordado Querendo te amar Bora dançar Bermane Tem feitiço No seu beijo Tem mel No seu olhar DJ Vitor Lima Vitor Lima De desejo Desejo Não pode esperar Se você Não vem Agora Uma solidão Me devora Meu amor Eu vou ser o Léo Alô Léo Um abraço Tem feitiço No seu beijo Tem mel No seu olhar Que me mata De desejo Desejo Não pode esperar Se você Não vem Agora Uma solidão Me devora Meu amor Meu bem Querer E a galera Duna Com a gente Se você Não vem Vou te procurar Quero esse beijo Gostoso Na luz do luar Tem um coração Todo pra te dar Vivo sonhando Acordado Querendo te amar Tem feitiço No seu beijo Tem mel No seu olhar Que me mata De desejo Desejo Não pode esperar Se você Não vem Agora Uma solidão Me devora Meu amor Meu bem Querer Se você Não vem Agora Uma solidão Me devora Meu amor Meu bem Querer Superáguia Balneira Do Robert E vai rolar Assim no Festão No Juventus Melhor A tristeza Que eu sentia Carrolação 13 de junho Bora Mãozinha Você chegou Não sou Dia 4 de maio O Mãozinha Diz Se der tudo certo Ele vai colocar Mais um Superáguia Junto com a Badeira Bora Mãozinha Toda a perna Que eu procurei O Léo disse Pode deixar o Pix Por conta dele Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui Brinda em meu coração Luzes de amor Superáguia Minha solidão Até 3 da manhã Vindo Robertinho A tristeza Que eu sentia Também se foi Me trazendo Alegria Você chegou Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Já quero Reagradecer Meu grande amigo Robertinho Encontrei Trazer o nosso Superáguia No bloco Rápido Galo E sem sobra De dúvidas Toda a perna Foi show Foi estouro Foi sucesso Eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Eu não sou Do tipo de homem Que açoita Meu açoite Só se faz Presente Se ela João Batista Não é de volta Meu irmão Um amor Comportado É tão Ele dá valor Ele gosta Mais ousado É demais Afinal Entre quatro Paredes De tudo Se faz O mais fruto Dos homens Bandeia Nos laços Do amor Ele chora Ele apanha Ele chora Ele apanha Ele grita Mas ele não larga Meu irmão Por outro lado A manhã Entrega o prazer Só vamos parar Na quarta-feira O que ele Já começa no sábado De novo É Superáguia Superáguia Gásse o seu par Aproveite Enquanto Atento Se a emoção Barder Forte Dentro Do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida É bela Mas a raça Depressa Se envolva Se entregue Vai ser como Tal água A maçã Eu sou seu fã Voltei Porque Te amo Diga também Que não me esqueceu Segura Que o amor Da tua vida Ainda sou eu Vem cá Comigo Agora Vem se dá Vem receber Vem cá Que eu quero muito O teu prazer Vem cá Ficar Comigo Vem matar O meu desejo Superáguia Até três da manhã Que eu necessito Logo mais Vamos estar Na perna azul Amor da minha E na terça-feira Vida E na Santa Maria Foi preciso A distância Pra gente Aprender Que separados Só vamos Sofrer Vem cá Comigo Ora Vem se dá Vem receber Vem cá Que eu quero muito O teu prazer Vem cá Vem cá Vem cá Comigo Vem matar O meu desejo Vem cá Que eu necessito Do teu beijo Até três da manhã Superáguia Amor da minha Vida Vida Foi preciso A distância Pra gente Aprender Bora DJ Segundo tempo Vem cá Só vamos Sofrer Vem cá Comigo Agora Vem se dá Vem Bora professor Bora Priscila Vem cá Que eu quero Muito O teu prazer Vem cá Ficar Comigo Vem matar O meu desejo Vem cá Que eu necessito Do teu beijo Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Até três da manhã Superáguia Sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Erick Lange Darciso Do acordeão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beijo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Tô voltando contra essa vontade de ligar Teste trecho da manhã Dei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te ame e desistir de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou Ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora E logo mais tem Escado no chão Quem é louco É na sul Lafolini Nós Quem é louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Sucesso Sucesso Aquela Santos Ô musicão Você voltou Um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Quem é louco Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Minha pergunta Será que se fosse Hoje a gente Dava certo O que nunca vai ser Mas ele vai dar lá no Caldeirão do David Gira pra nosso Puxedo O superáguia O superáguia O que não restou É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso nem raiva Nem ódio Da fé Superáguia Até três da manhã Agora nosso quadro Até as três da manhã Aqui no bloco Rabo do Galo Já não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso nem raiva Eu olhar É magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Deu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história linda De amor A relação Do gosto Do prazer Nossa história Linda De amor Nossa história Linda De amor Eu escuto a canção Que lembra Nossa história Nossa história Linda De amor Sinto o cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto De mim Nossa história Linda Linda De amor Nossa história Linda De amor Sinto o cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto De mim Nossa história Linda De amor Eu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até ruim Indo embora Na mar Na força Dale superáguia Vamos olhando a roupa Vamos até três da manhã Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me dê escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo No teu corpo Sua dor Minhas mãos Nos teus cachorros E a gente se entende Pelado 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 É o Alanzinho Falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo No teu corpo Sua dor Minhas mãos Nos teus cachorros E a gente se entende Pelado Pelado Ela só tem o caldo Tem o churrasco Tá na cozinha da festa Fábio Mix CDs Do Pará Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Agora Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Agora a mãozinha Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha Aqui com a gente Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente Terminar Super águia faz você dançar